E aí galera, bom dia, são 10 horas, estamos aqui em Parnamirim, costadinho de Natal no Rio Grande do Norte pela BR-304, hoje dia 13 de 6 de 2015, sábado de manhã, temperatura de 29 graus, nublado, tranquilo Vamos passar aqui próximo a Natal, no sentido a Recife Além de trás, dava para ver a capital do Rio Grande do Norte Vou achar um posto aí para Pará, para dar um café Rio Grande do Norte fica aqui à minha direita, aqui os prédios lá Vamos pegar a BR-101 Posso ir lá para Pajão Pessoa Para cima aqui vai para Natal, a capital A minha direita Vai para Pajão Pessoa, Paraíba Rapaz, tinha um pessoal aqui, mas não sumiu rapaz Como é que não tem como eu descobrir quem que é no meio de tanta gente não Aqui nesse posto aqui, vou dar uma cutucada e ver se acha algum parceiro por aqui Um postinho pequeno aqui Meio trancadinho, vou dar uma olhada aí Para ver se a gente encontra alguém por aqui Acho que vou achar um posto maior, se conseguir lá na frente tem um BR maior Esse aqui está muito apertadinho Vai filho Não quer que eu buzine né Tem que buzinar porque O cara vê que está atrás, não se esperta Que não pega a Vivo viu Estado do Rio Grande Norte Todo esse pedaço, esse trecho que eu vim rodando aí A Vivo, a operadora Vivo não pega Pega a Tim e oi, Vivo não pega Então fica a dica Um ladinho de natal Se andar ali naquele viaduto pegar uns Três quilômetros ali, você está lá na capital do Rio Grande Norte Vou parar lá naquele posto BR, lá na frente Para bolinar com as pessoas que moram aqui viu Vê se aparece algum aí Para bater um papo Para dar um café Não pega Vivo aqui viu Por isso que não estou conseguindo postar os vídeos aí Passamos em frente a Marinha O negócio da Marinha Agora aqui é um... Aqui é um quartel Deixa eu ver o quartel Não, parque de exposição A Estofanes A Estofanes Fernandes Deve ser uma segunda festa do boi O pessoal para cá faz festa rapaz Que não é brincadeira não hein Vê se tem pessoal que gosta de festa Também rapaz, apertado aqui esse posto É capital né rapaz, você não acha nada aí Tenta ver se eu encosto por aqui Para dar uma... Para tomar um café assim Não tampar muita coisa não Mas é também bem chato aqui É complicado Alô galera Fica o registro aí Um abraço Tudo de bom